Olá gente, bom dia. Estamos no meio do interior do Portugal. É, não, mentira. Estamos bem, na verdade, perto do centro de Lisboa. Yeah! E aqui atrás tem uma prisão. É a prisão já mais bonita que eu já vi passar. No Portugal, de ponta a ponta, isso que tem em todo lugar, esse chão aqui, muito bem feito, adoro. Eu já fui para Lisboa uma vez há 20 anos atrás, eu passei um dia só rapidinho. A Carol já veio aqui também, conhece. E dessa vez não vou conseguir visitar direitinho novamente, porque vamos ficar só o dia, né? A gente passou um dia em cada cidadinha no Portugal, picado assim. Eu acho que precisaria de uns 2, 3 dias pelo menos, né, para fazer direitinho. O que temos para hoje? Eee, Boteiro, adoro. Bom, aqui é outro padrão, aqui é Paris já, capital, cidade grande, muito trânsito, muita bagunça. Eu curto um pouco menos, na verdade. Primeira praça do dia, vai ter um monte, já estou vendo. Ainda descendo a avenida principal, com algumas estátuas. Aqui é o bairro chique, com todas as lojas chiques. Aqui é impressionante, porque vocês estão vendo esse chão desenhado assim, de super qualidade. Então, tem aqui, mas já faz mais de um quilômetro que a gente está andando. É tudo assim, eu não sou aqui, tem mais uma lá, uma aqui, é igual, dois do outro lado, tudo assim. Nossa, que trabalho, gente. Ai, eu percebi o que várias vezes a gente recebeu no Instagram, pessoas falando. Nossa, parece com Olinda. Parece com Paraty, parece com Ouro Preto. Parece que é a colônia portuguesa. Será por quê? Vem daqui. Tudo. O tipo de comida. O Brasil é muito Portugal, até hoje, na verdade. O Brasil é muito Portugal, é. Olha, que bundinho legal. Esse é o ascensor da... Glória. Ele é a dona. A dona está aqui. Isso que você pode ir de graça. Esse vai só subindo, olha a inclinação dele. Ele só inclina assim, porque ele fica só subindo e descendo da mesma inclinação. Parece lá em Santa Tereza, Rio de Janeiro. Olha, a estação de trem está competindo com a estação de trem do Porto. Olha essa entrada linda. Nossa, essa porta de entrada está das mais bonitas que eu já vi passar. E lá em cima, a castelinha. Tudo fritado aqui. Salgado filé de pregos. Você já comeu o prego? Não, mas já tem nome. Com o Martelinho? Quadraria desde 1890. Meu Deus. E parece bom, né, irmão? Olha essa. As delícias de Lisboa. Uma hora, tudo bem? Mais um prédio lindo. Olha, esse é chafariz. Como fala minha esposa carioca, chafariz. Chafariz. Todas as cidades turísticas do Brasil, mais um mundo fantástico da sardinha. Essas latinhas, eles dizem o acontecimento do ano. Tipo, 1935, o sumo de a primeira cerveja de lata. E diz pessoas famosas que nasceram nesse ano. Woody Allen, Elvis Presley e Luciano Pavarotti. Olha o Bob Marley. Nasceu em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Rod Stewart e Eric Clapton também nasceram no mesmo ano. A alta de sardinha não é da mais cara. Ah, não. Sete euros. Sete euros. Ah, essa pique. Mas é bonito. O mundo de sardinha. Opa. Que grande. E vamos ver o que aconteceu no ano que eu nasci. Então, lançamento do jogo Pac-Man. Nasceu Ronaldo Gaúcho e Paul Gasol. Tá, não conheço Paul Gasol, mas nasceu Alex Gerrador também, gentinha. Quem não marcha direito foi preso no papel. O papel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Não quero. Vocês conhecem o poeta Bocagem? Então, aqui o Café Nicola. Então, vamos tomar um café no café onde o Bocagem acostumava a tomar café. Olha esse joalheiro lindo. Ah, adorei. Olha. Olha, gente, o que eu achei aqui no chão. Bem no centro da Praça Principal de Lisboa. Não lembro nada pra vocês. Copacabana. Copacabana. Ha, ha. Estamos em Copacabana de Lisboa. Vamos continuar esse passeio aí. O que é esse negócio pendurado? Eu não sei. Os ingleses falaram pra você que é pra colocar fish and chips dentro. Estamos na rua Augusta. Cara, pra quem é de São Paulo vai perceber que tá igualzinho a rua de São Paulo. Só que, só que não. Tudo bom? Prazer. Augusta, tudo bem? Só prazer que eu sempre assisto o canal. Adoro o canal de vocês. Viu o que eu falei? Quase estamos na Augusta de São Paulo. Tem pessoas que a gente encontra na rua que conhece a gente. Coisa igual. A gente vai tomar um café aqui. Parados pra comer uma especialidade de Lisboa. É arroz com tomate. Muito bom. Muito bom. Fala mamãe. É isso que é bom. É bom? Hummm. Muito gostoso. E aqui uma especialidade do Portugal. A pastel de bacalhau com queijo de onde? Da Serra da Estrela. Opa! Troxa de ovo, passarinho, bichinho de tocho, castanhos de ovo, queijinhos. Bom, a gente percebeu que cada cidade do Portugal tem sua especialidade docinho. Isso, não tem uma cidade que você pisa que não tem uma especialidade da cidade. Olha aí, gente, essa elevadora. Muito lindo. Olha, você vai lá embaixo. E tem a vista lá em cima. Oh, yeah! Olha como que é bonito. Olha, você vai cair. É esse, como se chama? A porta... A porta que? Não sei. Tem que ver no mapa. A porta, não sei. Tem que ver no mapa. Não, obrigada. Olha só. Que praça linda. Gente, nessa praça linda, tem mais ou menos seis pessoas que me pediram se eu queria comprar maconha, cocaína, coisa assim. Nessa praça aqui. Até que tem uma prainha. E a famosa ponte lá no fundo de Lisboa, que parece com o Golden Bridge de San Francisco, Califórnia. E temos um Cristo Redondor. E temos um Cristo Redondor. É, mais um Cristo. Mas viu? Tem praia em Lisboa. Olha só. De quem que será que é esse barzinho aqui, hum? Olha isso que que é, lembra? Pra quem está seguindo o tour inteiro, isso onde que é? Costa Nova Vou deixar o vídeo pra você ver, perto daqui, mais pro norte Na praia, todas as casas estão assim Fábrica das enguias Enguias aqui, gente Olha só, tapete vermelho pra ver as enguias Enguias é uma especialidade de aveiro que a gente passou Eu comi lá, mas também na minha região na França Então eu vou deixar pra vocês verem na minha região na França também Aqui a tralha básica de toda turista que vem pro Portugal Mas aqui é especialidade de Lisboa, esse bondinho Andar de bonde, gente, foi uma experiência Carol Gente, eu acho que não vale A Melia nunca andou na vida Eu falei pra ela, filha andou uma vez e nunca mais Acabou É caro, é cheio É curto Tá tudo escuro já Olha aqui a minha foto que linda Tem a lua aqui, já dá pra ver a lua, olha Uau, que foto linda Eu aprendi a fazer foto com a Alexi, gente Eu tirava foto muito mal, mas dois anos viajando melhorou muito Melhor professor? Melhor professor, né? Ele não vai te ensinar a tirar foto profissional, não é o objetivo Ele vai ajudar você a ter um olhar pra pegar os... Os... Os visuais bonitos Enquadrar bem a foto Isso, o quadrado Isso aqui no cantinho Ele tem um olhar maravilhoso Eu não filmei o castelo, como que foi? Eu esqueci de te passar a câmera Como que foi lá em cima? Ah, e o castelo só tá em ruínas, mas cara, o visual é lindo Das árvores Eu tô tarada por árvores Minha esposa é tarada por árvores Que lindo E aqui temos a sogra Gloria Para contar uma história sobre essa igreja aqui Detalhe Detalhe Sogra Gloria Gloria Como que se chama essa igreja? Santa Ingraça E que que ela tem de especial? Ah, o interessante é que quando eu tava fazendo obra na minha casa Como ela demorou muitos anos, eu dizia assim Essa obra é de Santa Ingraça Aí anos depois eu venho aqui e a minha prima me conta que Por causa dessa igreja que tem essa fala Porque ela ainda não está acabada É uma expressão? É uma expressão Mas existe no Brasil? Claro, é obra de Santa Ingraça Nossa, então Pelo menos os que dependem de português sabem disso, entendeu? Olha, Santa Ingraça Eu aprendi uma expressão e o porquê da expressão tudo junto agora Ao vivo com vocês Aprendendo com Dona Gloria E com a sogra Gloria Sogra Gloria Olha essa rabanada Muito gostosa Nossa Olha como ela tá cremosa dentro Hummm O melhor Brasil do melhor café de quem? Diz aqui que é o da brasileira Você que vai dizer, você que vai provar Até aqui São cinco e meia E eu perdi de novo a minha esposa A minha esposa é Chiado Chiado É do outro lado Do centro que a gente tava à tarde E agora vamos pro restaurante? Encontrar os amigos Amigos que moram em Lisboa Mais uma praça Talvez o último do dia Quem sabe Gente, estamos no jantar com amigos que moram aqui em Lisboa Você não sabia o que que é? É um molho de café É bife pra café Nossa, tá muito bom Tá muito bom É, tá muito bom É, tá muito bom E que é café tá recomendado Tá recomendado por mim E eu provei a costeleta da Vitela Meu Deus do céu Isso é bizarro Eles não aceitam cartão Eles não aceitam cartão Não aceita cartão? Não Não, tem que ser Vamos ter que sair Vamos ter que sair sem pagar Bom dia Portugal Estamos de volta Pro Porto E a gente deu uma parada aqui Olha essa Essa ponte linda Meu Deus E tem um Cristo lá atrás Bom, aqui temos a residência do Presidente da República do Portugal Quem mora aqui é por isso que tem os guardas na frente Também tem polícia Tem muita polícia Tem muita polícia na esquina em todo lugar E aqui é um bairro bonito Olha só É a casa do Presidente Olha os guardas que estão esperando na frente Como em Londres, gente Aqui perto da Casa do Presidente da República Tem o Monastério de Belém Mas é aí nesse Monastério que foi inventado O pastel de Belém, né? Não é de Belém É daqui na verdade É do Lisboa E aqui foi a primeira em 1837 Que começou a fazer fora do Monastério Comemos mais uma receita que é ele Secreta Começando a fazer aqui Em 1837 E até hoje ela existe Ela é a mais famosa, né? Então vamos experimentar Porque ela é mais tradicional Mais antiga Vamos ver E tem fila Só pra entrar E aí? Nossa, é gigantesco Ó, a máquina antiga Caraca, é gigantesco esse lugar Olha aqui a fábrica Caraca, a fábrica é daqui Nossa, que louco, gente! É barato, na verdade, R$1,15 é barato, é sempre ao redor de R$0,70 até R$1,15, um dos mais caros, na verdade, mas a diferença é muito pequena. Mas o creme, eu não acho melhor. Achei o creme da sopa bem muito melhor. Essa aqui, a média é 20 mil pastéis vendidos por dia. E no final de semana pode chegar a 40 mil por dia. É uma máquina de fazer dinheiro aqui. Eles falam também que pastel de Belém e pastel de nata não é a mesma coisa, apesar de ser muito parecido. Apesar de não ver nenhuma diferença. Eu senti diferença. E essa receita do pastel de Belém é patenteada e ninguém pode proceder. Os pastéis de nata não usam exatamente a mesma receita daqui do pastel de Belém. Curiosidade. Os recente-casados fazem o que? Noiva que come pastel não tira mais o anel, é isso. Então hoje é normal, uma tradição aqui, de que os noivos no dia de casamento venham comer pastel aqui pro casamento de Dural. Dia de casamento eu venho até aqui. Vestido de noivos comer um pastel aqui. A gente, essa parada vai ser a última, né? A gente tá voltando pra Porto agora. Bom, vocês querem ver os outros vídeos, o que eu vou fazer no final desse vídeo. Vou deixar o playlist com todos os vídeos do nosso roteiro, do nosso passeio pelo Portugal. Olha os detalhes que tem nessa porta. Tá muito bonita. A torre de Belém, então não fica em Belém, fica aqui em Lisboa. É essa torre aqui que fica na água, pertinho. Mas tá aqui no mar. Agora o que que é, eu vou tentar ler por aqui. Bom, temos uma réplica aqui. A história da torre, vamos lá, foi construída no século 16, 1520. É uma torre que tava aqui pra proteger a cidade, né? Da invasão naval, basicamente. Vamos admitir, ela tá bonita. Tem seu charme, né? Gente, ela é bonita. Então a gente não deixa de assistir os outros vídeos desse passeio pelo Portugal. E também se inscrever no canal, aproveita. Porque vai ter mais viagem mais pra frente. Agora a gente vai fazer um tour do Brasil em um ano. Então vai ter muitas viagens, muitas coisas pra mostrar pra vocês. Então é isso, também pode se inscrever no canal da Carol, que é projeto Vira Volta. Vou deixar por aqui também. É isso, muito obrigado. Tchau Portugal, tchau Brasil. Bom, tchau Brasil, até daqui a pouco Brasil.